Vou ser ligado na Rádio Irapuru, de Passo Fundo, 102,5 FM, 1170 no AM. Hora do esporte, manchetes da dupla Grenal, notícias aí pra você. Aquilo que de mais importante está como manchete, então, né? A notícia mais importante do momento, tanto para a Inter como para a Grêmio, que tem jogos pelo Campeonato Brasileiro, né? Daqui a pouco eu passo também o horário destes jogos que serão transmitidos pela Rádio Irapuru via rede Gaúcha Sate. No Internacional, a manchete é essa, o da Irvi Inter consolidado e pronto para vencer o competitivo Cruzeiro, em pedreira pela frente para o Internacional. Durante o primeiro turno, ainda no começo do Brasileirão, o Inter empatou em 0x0 com o Cruzeiro no Beira-Rio. Agora, para o jogo de domingo, o time vive uma situação diferente, com possibilidades reais de brigar pelo título da competição. Para o técnico Dair Hellman, muita coisa mudou em relação ao seu time, alterações que autorizaram o comandante a acreditar em um bom resultado lá no Mineiro. Abre aspas, nós estamos mais consolidados em termos de jogo, em termos de equipe. Anteriormente, o Cruzeiro não usou toda a sua equipe. Nós fizemos um bom jogo, mas a bola não entrou e acabamos apenas empatando. Fecha aspas, disse o técnico colorado. Está aí a confiança, então, para encarar o Cruzeiro. Vamos ao horário da partida. O jogo, então, é domingo, lá no Mineirão, Cruzeiro e Inter, 7 da noite. Às 6h30 já tem a jornada esportiva via rede Gaúcha Sate, aqui na Urapuru. Às 6h30 inicia a jornada e, às 7h, a bola rola. E o Grêmio? A manchete do Grêmio é a seguinte. Comebol confirma datas dos jogos das quartas de final da Libertadores. Já tem data para as quartas de final. Informação. Foi sexta-feira a confirmação, então, destas datas. Os jogos entre Grêmio e Atlético Tucumã serão nos dias 18 de setembro e 2 de outubro. Ambos nas terças-feiras, né? Terças-feiras, às 21h45. Tem gente brincando já com o Grêmio, dizendo Ô, Grêmio, de novo pegaram um time fraco na Libertadores. Pois é, mas o Atlético Tucumã está... Não tem tanta tradição, mas está no seu melhor momento da sua história, né? Então, vem embalado o adversário gremista. Como o Grêmio fez melhor campanha que os argentinos na fase de grupos, a partida de ida será jogada em Tucumã com a volta lá na arena, né? Tá aí. Demais jogos das quartas de final. River Plate e Independiente. Palmeiras e Colo-Colo. Cruzeiro e Boca Juniors. Além de Grêmio e Atlético Tucumã. É a informação pra você. Pelo brasileiro, vamos ver aqui, o Grêmio joga hoje, hein? Hoje, às 4h da tarde, a jornada esportiva inicia às 15h30 e às 4h a bola rola, hein? Lá na arena gremista para Grêmio e Botafogo. São Paulo líder, 45 pontos. Essa será a 22ª rodada, né? São Paulo lidera, 45 pontos. Inter é o vice, 42. Flamengo terceiro, 41. Palmeiras em quarto, 37. O Grêmio em quinto, também com 37 pontos. É o Campeonato Brasileiro. Também as informações da Libertadores. Dupla Grenal em destaque aqui na nossa programação. O Grêmio em quinto, também com 38 pontos.